Que perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando o dilatino Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede